Olá, eu sou o Ziel do blog Use Por Aí e nesse vídeo quero continuar mostrando a viagem que eu estou fazendo já fiz dois vídeos, um no Palácio da Ajuda aqui em Lisboa, depois na Capela dos Ossos que é uma capela assim bastante sinistra em Évora, já tem os dois vídeos aí postados e hoje eu estou aqui no Cemitério dos Prazeres, que é um nome no mínimo irônico para um cemitério vou mostrar um pouco dele para vocês e também vou contar aqui algumas coisas e falar como está aqui a situação do Covid em Lisboa, o que eu estou achando, minhas impressões tem coisas a falar sobre isso, é só o tempo de passar a vinheta de abertura, curtir o vídeo e se inscrever no canal Eu não sou a pessoa mais mórbida do mundo, não é que eu ame cemitérios, mas eu acho que o cemitério sempre tem alguma coisa para ensinar, tem também as arquiteturas dos jazigos, dos mausoléus inclusive vou mostrar um mausoléu aqui que é conhecido como o maior mausoléu privado da Europa ainda não passei por ele, agora estou aqui olhando para a ponte sobre o rio Tejo essa ponte e também está aqui no cemitério me lembra muito um professor que morreu faz duas semanas foi uma morte assim, ele tinha câncer, ele passou muito tempo se tratando do câncer a notícia que eu tinha que ele estava melhorando bem, superando o câncer e aí veio o Covid e já um pouco debilitado ele não resistiu ao Covid, uma vez eu fui fazer um vídeo para ele de comemoração no seu aniversário os alunos fizeram uma festa lá na faculdade, então eu fui buscar umas fotos, roubei umas fotos do Orkut dele na época era o Orkut e uma das fotos era ele com essa ponte por trás, então eu perguntei para ele onde era, ele me disse em Lisboa a gente conversou um pouco, eu me mostrei interessado em vir conhecer Lisboa e hoje eu vivo em Portugal, veja só como é a vida mas bem, chegando ao cemitério eu passei por uma escola, um colégio e fiquei surpreendido com a quantidade de gente uma aglomeração, os jovens todos conversando, a maioria sem máscara, outros fumando na cara do outro e os números de Covid aumentando, então eu acho que realmente deveria citar as escolas abertas que tivesse uma fiscalização, uma polícia, porque o que eu tenho visto em Lisboa esses dias é explicar bem o porquê dos números de casos estão aumentando tanto eu também fui no LX Factory e até ia gravar lá, mas eu fiquei cansado e também era um lugar para comer bom, eu só fiquei lá curtindo sem gravar nada, e lá eu vi também muita aglomeração tinha um restaurante lá, ao ar livre né, mas um restaurante de brasileiro e tinha um cantor cantando na cara dos clientes e tudo mais, então eu acho que é preciso ter mais cuidado infelizmente se continua dessa maneira, Portugal vai passar de mil novos casos por dia e o primeiro-ministro disse que ainda que isso chegue a acontecer, não vai fechar mais as coisas porque claro, a recessão já está muito grande só com o período que ficou fechado se fechar de novo então aí, mas bom, vamos agora fazer um pouco do turismo mostrar um pouco para vocês do cemitério bom, lá no fundo nós temos o Cristo de Pragal tem uma vista aqui muito bonita aqui no cemitério tem muitas árvores cipestre, o nome e são 12 hectares e acho que é o cemitério que tem mais dessas árvores na Europa bom, pelo menos foi isso que eu li aqui antes estava enterrado o Ester de Queiroz mas ele foi transladado para o Monastério do Jerônimos mas quando foram fazer esse translado do corpo dele para lá eles descobriram que estava enterrado aqui também uma de suas namoradas quer dizer, a única namorada que se conhece do Fernando Pessoa não sei se eu vou conseguir encontrar o túmulo dela mas bom, é que realmente é muito grande as árvores e é que a gente está passando agora por um pedaço do cemitério que foi dedicado aos sapatores bombeiros eu não sei exatamente o que é um sapator bombeiro campo de enterramento, ali diz claro, porque aqui em Portugal alguns nomes são diferentes algumas palavras e às vezes eu não sei o significado daqui também se tem uma bonita vista bom, apesar dos túmulos e tem uns túmulos com umas frases assim de chorar e vou mostrar para vocês o jazigo da família Palmela esse que é o maior agora eu cheguei aqui no jazigo da família Palmela que é o maior jazigo privado da Europa e realmente é grande e tem uma parte aqui só para ele ele é cercado aqui tem outros túmulos provavelmente deve ser da família ou então, bom, agregados resguardando as devidas proporções até me lembrou o mausoléu acho que de C. Gonçalves não era ela que tinha um assim um mausoléu meio que de pirâmide mas todo de vidro bom, eu vou ficando por aqui de momento depois eu vou voltar mostrando a biblioteca da Cruz Vermelha vou passar ali pelo Mercado de Eurique a ver se tem alguma coisa interessante e peço para você se inscrever no canal curtir, compartilhar se tiver algum comentário queira fazer é só deixar aí embaixo que eu leio todos e para finalizar essa parte do cemitério uma panorâmica do cemitério dos Prazeres